Vinícius veste esse macacão mais de 100 vezes por ano. São pelo menos dois treinos de uma hora e meia por semana. Ritmo que é intensificado quando tem competição. Com 10 anos de idade, já são quase 40 vitórias. São 38 os troféus. O último deles veio agora. Vinícius foi campeão do campeonato goiano de kart 2017, categoria cadete. Uma disputa acirrada que surpreendeu. Lá em Rio Verde foi bem difícil. Na primeira bateria ele me tirou, só que não houve penalização. Aí eu fiquei atrás dele. Aí na segunda bateria, quando eu fui ultrapassar ele, ele me tirou de novo. Só que aí ele foi penalizado, foi desclassificado da prova. Aí eu fui campeão. A mãe fica com o coração apertado, mas cheio de orgulho com cada conquista. E eu estou a cada dia que passa vendo que realmente é isso que ele quer. Ele está sendo sempre, em todos os campeonatos que ele participa, um dos favoritos. Então isso move a gente a aceitar mais, porque realmente não era o que eu gostaria que ele fizesse por conta do medo que eu tenho. Mas é a paixão dele. Com um bom desempenho, o Vinícius espera agora conseguir muitos patrocínios no ano que vem. Este é um esporte caro. Um kart como esse aqui, preparado para a categoria cadete, custa em média 8 mil reais. Isso sem falar no gasto em cada corrida, que fica em torno dos 4 mil reais. O menino, por enquanto, conta com o pai-trocínio do pai, que já foi piloto de kart. Hoje, incentiva, é o treinador, mecânico, tudo o que for preciso para ajudar o filho na carreira. Ele diz que por falta de incentivo, muitos talentos não acabam sendo revelados. Eu acho que se tivesse mais pilotos, porque ele está surgindo mais pilotos na Fórmula 1, mais outros esportes. Com certeza. Enquanto não vem esse patrocínio, você vai dando jeito. Vai se virando, né? E assim, Vinícius segue em frente, tentando novas vitórias. No futuro, o kart será muito pequeno para ele, diante do tamanho do sonho. Ano que vem eu vou para duas copas em São Paulo, uma onde vai ser o brasileiro, que é o campeonato principal. E esse ano eu consegui chegar em quinto, ano que vem eu tento tentar o melhor. No futuro, eu penso na Fórmula 1. No futuro, eu penso na Fórmula 1.